Fala aí galera, beleza? Deadfish aqui pra vocês e estou aqui novamente com mais um episódio da série que eu estou fazendo do esconderijo do Osama Bin Laden galera Cada dia os caras acham o esconderijo dele e eu tenho que criar um novo para ele poder se esconder E desta vez aqui esse esconderijo ficou interessante, eu gostei bastante desse esconderijo aqui Eu vou mostrar pra vocês como funciona, eu pego um bloco, opa, pego um bloco, chego aqui, jogo o bloco na parede E abre a passagem galera, muito show de bola, muito, 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 muito Aqui eu não quis mexer, tapar, deixei do jeito que estava para poder explicar mais ou menos pra vocês Mas aqui está a escarenagem dele, eu só não fiz um botão para o lado de dentro nesse tutorial aqui Mas eu vou fazer no... eu não fiz aqui nessa demonstração, mas eu vou fazer no tutorial Então vamos lá, vamos começar com o nosso esconderijo galera, eu vou fazer aqui ó Primeiramente, vamos fazer 1, 2, 3, uma parede de 3 por altura, de 3 por 3, de altura e de largura Com um buraco no meio né galera, aqui atrás desse buraco, você vai fazer na direção dele um buraco 1, 2, 3, 4 De 3 de profundidade Aqui, cava 2 pra lá, cava 2 pra lá Aqui no segundo bloco de profundidade Aí você vai precisar, cadê? Deixa eu pegar aqui que eu não peguei Um gancho da armadilha E logo depois do gancho da armadilha o fio né, linha né Aqui A linha Aí você vai pôr de um lado o gancho da armadilha Do outro, outro gancho da armadilha e vai passar uma linha entre eles né Fazendo com que eles fiquem... opa Pera aí, só um pouquinho Vou ter que quebrar aqui Passar a linha aqui Aí ó, tá ligado os dois Deixa eu puxar aqui pro lado pra eu poder sair daqui ó Logo aqui embaixo você faz um buraco aqui ó Só pra os itens caírem ali Os itens vão... você vai jogar o item por esse buraco e ele vai cair aqui ó E vai ativar o... O... a linha Muita gente já deve tá sabendo como que funciona o esquema da... das... opa Esquema das... da redstone, da carenagem Da carenagem, da ligação Aí já está funcionando aqui Eu posso vir aqui ó Um, dois, três No quarto eu vou quebrar aqui Quebrar dois de profundidade e vou pôr uma redstone aqui Isso, feito isso eu vou testar ver se está funcionando Aí, tá funcionando porque eu vi a fumacinha saindo Mas quer ver... já vou mostrar pra vocês Pra vocês verem que está funcionando aqui ó Só escutem o barulho do pistão Viu? Está funcionando tranquilo Agora, depois de ter feito isso Você vem aqui pra parte da parede Pode tirar aqui a linha e o fio que você não vai usar mais Pega uma placa e um quadro Um quadro... aí Você põe uma placa aqui ó Uma placa e aqui você põe o quadro galera Põe qualquer quadro que vocês quiserem Só pra tampar o lugar da placa Faz uma... algum esquema aqui Para que teu item não passe direto Pela... direto e não cair no buraco Fez isso daqui Pronto Testou aqui ó Deixa eu testar aqui ó Vou botar um pistão pra eu testar aqui Aqui Joguei e tem que ativar Aí ó Ativou, tá firmeza Agora dessa ligação aqui Que eu fiz aqui Deixa eu puxar aqui pro outro lado aqui Que... essa redstone Eu vou puxar ela por o que galera? Eu vou puxar ela para um flip flop Galera, o que é um flip flop? Flip flop basicamente é esse daqui Que eu vou fazer agora Quer ver? Deixa eu pegar um pistão sem slime É um pistão sem slime virado pra lá E o outro pra lá Com dois blocos de distância entre eles Vou pegar e fazer um buraco aqui Putz, mas eu fiz muito perto Não, tá... tá ok Tá ok, dá... dá... eu consigo fazer Vou fazer um buraco aqui Vou pôr uma tocha Aí nessa tocha eu vou pôr em cima Um bloco em cima dela Aqui eu vou pôr um bloco e outro bloco Então ficou assim Com a tocha aqui embaixo Aqui ó Aí eu vou pôr uma tocha aqui desse lado E uma tocha desse lado E ligar as duas tochas com redstone em cima Feito isso galera Eu vou ter que pegar e ligar uma redstone Que vá até aqui em cima Essa redstone que vem daqui Eu vou ter que ligar ela até lá em cima Como fazer isso? Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos ver Vocês podem ter feito de outro jeito Não sei, cada um faz do jeito que quiser Mas eu vou fazer desse jeito aqui Aí ó Liguei até lá em cima Redstone Feito isso Ó O bloco tá pro lado direito Aqui eu vou jogar um item lá Pra testar Ele vai ter que ir pro lado esquerdo E ficar lá Vamos ver Opa Não deve ter ativado Ou Aqui ó Ativou e não Eu fiz cagada ali Tinha cortado a redstone Vamos ver Aí ativou Agora está funcionando Viu que está funcionando Tá tudo ok Agora vamos para a porta nossa galera A porta Você vai pegar Pistão com slime E vai colocar Quatro pistões Assim Dessa maneira Aí vai pular Um quadrado Dois Três Quatro quadrados E vai pôr quatro pistões aqui Da mesma maneira Virados quatro de frente Aí você vai pôr aqui Dois pistões virados pra cá E dois pra cá Aí ficou Dois L Com pistões Dois L Aí como vocês podem ver Feito isso Eu vou colocar aqui O bloco aqui na frente E aqui Pronto Coloquei o bloco Ficou desta maneira aqui Como vocês podem ver Agora eu vou para o próximo passo Que é cavar um buraco aqui De um de profundidade E Mais um outro buraco Aqui Deixando Uma escadinha em cada ponta Feito isso Vai colocar a tocha aqui E outra tocha aqui Interliga as duas tochas Com a redstone Pronto Interligou as duas tochas Com a redstone Agora você vai vir Do lado desses quatro pistões Vai pôr aqui Um repetidor Daí aqui Um bloco E aqui outro bloco Põe uma redstone Em cima desse bloco Muda o repeater Para o level Level 4 de delay Do outro lado A mesma coisa Põe o repetidor Um bloco Outro bloco E uma redstone Fez isso Muda o repetidor Para o level 4 de delay Pronto Feito isso galera Você vai ver Se tua porta Está desta maneira Que está a minha Aqui com os quatro pistões Dos oito pistões Dos quatro de cada lado Ativado Feito isso Você vai puxar Daqui de cima Dessa tocha Você vai ter que puxar A redstone Ali para cima Você vai fazer Basicamente isso Puxar uma redstone Para mandar energia Para esse dos dois pistões Aqui Pega a redstone Passa por cima Dos dois pistões E aqui Feito isso Ela vai ter que ativar E ficar desta maneira Agora você vem aqui Quebra aqui Do lado E coloca uma tocha Aqui Somente para testar Ela abriu Firmeza Agora você quebra a tocha Fechou Está tudo certinho Agora daqui Você vai ter que puxar Uma ligação De redstone Lá para a tocha Do flip flop Puxa aqui a redstone Lembrando Eu sempre pôr Um repetidor aqui Para não dar o limite De blocos Pode pôr o repetidor ali E continua puxando aqui Puxou aqui Opa Vou ter que fazer O seguinte Vou ter que puxar daqui Porque ela tem que vir Na reta da tocha ali Já vou mostrar para vocês Ela tem que vir aqui E ficar na reta Mirado para a tocha Aqui no chão Feito isso Pronto Você pode vir aqui E testar sua porta Testou ela aqui Jogou o item ali dentro Abriu a porta Está firmeza Vamos fechar ela agora Para terminar a nossa Opa Terminar a nossa Aí ó Nosso muralho aqui Vamos fazer aqui uma muralha Só para eu poder mostrar para vocês Mais ou menos aqui Como que ficou igual a minha Lá Ali que eu fiz Que eu tinha feito Só para mostrar para vocês Mesmo Ah e já vou mostrar Como que foi o botão ali Do lado de dentro Pera aí Deixa eu só terminar aqui Aqui Mais um aqui Aí Fechou Aqui eu posso pôr a terra Aqui galera Aqui eu posso pôr a terra aqui E aqui E aqui Aí Feito isso Eu vou puxar aqui Do escorredor de terra Mesmo aqui ó Só para eu poder mostrar Para vocês Aqui Aqui Aí Vou mostrar para vocês aqui ó Vai mais um pouco Mais um Mais um Mais um Mais um Quebra aqui Põe mais um aqui Aí Agora como fazer o pistão Galera Muita gente me pergunta Isso Como fazer um pistão Um botão no flip flop Você vai puxar daqui de cima ó Daqui de cima Você vai puxar uma liga Um lugar Para pôr a ligação Aqui Até aqui ó Feito isso Você aqui ó Se eu pôr redstone aqui ó Ela vai se misturar Com a redstone de baixo Isso não pode Então eu vou pôr um Repetidor daqui ó Vindo do bloco E mandando energia Aqui para cima Aqui ó Aqui para cima Isso Depois de ter feito isso Eu vou pegar e ir aqui Neste bloco aqui Onde eu botei o repetidor Põe um botão Apertei o botão Espera Abriu aqui Deixa eu só tapar aqui em cima Abriu aqui Daí eu venho aqui Do lado de fora Para fechar Chego aqui no quadro Jogo o item Fechou Firmeza Certinho Funcionando 100% O nosso esconderijo Dozama Bin Laden Se eu não estou ganado É o 6 ou 5 Alguma coisa assim galera Mas Está no link Do vídeo Qualquer dúvida Só mandar um comentário Para mim No vídeo Ou mandar uma mensagem Para mim No Skype Que eu vou estar Tirando dúvida de vocês Posso até entrar No servidor de vocês E ajudar-se Caso a construção Seja no servidor Beleza galera Estou terminando mais Este vídeo por aqui Muito obrigado por assistir Se puder aquele like Aquele favorito Se não se inscreveu no canal Aquela inscrição Seria ótimo demais Falou Valeu Fui